Deputado André Fernandes, debocha de Guarda Municipal de Pernambuco. Vamos rodar? Vamos rodar o deputado? É o deputado de algumas pessoas aqui, inclusive disseram que mandaram um ofício pra esse deputado, pra esse deputado me lascar todinho. Aí postaram aí, vamos ouvir o deputado primeiro, o debocha que ele faz da Guarda Municipal lá de Pernambuco? Bota pra rodar aí, bota. Ainda a delegacia, não assinei TCO nenhum, e bora terminar de curtir o nosso sabadão na praia. Valeu! Ah, só pra ficar registrado, aquela ali atrás é a Maria do Rosário, da Guarda Municipal, caladinha. Oh não, oh não, oh não, oh não, 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 não. Esse é um deputado estadual, é aquele que ficou conhecido como o que ensinou, professor, né? É professor de raspar o fiofó. Se você quiser aprender como é que raspa o fiofó, é só ligar pra o deputado. Bota a entrevista dele aí, bota a entrevista dele aí, bota aí, bota aí, bota a entrevista dele. Semana passada, pegando aquele que a gente conversou, você viu, você foi pra Brasília e tudo mais, e aí tem mais uma polêmica, que o macho do sol se envolve em polêmica, ou a galera que cria polêmica pra ti, enfim, você tava lá em Brasília, rolou aquela manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, onde tava lotado tua visão como cidadão, no plano da pandemia, aquela ruma de gente. O que você acha disso? Liberdade. Liberdade. Eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou fazer. É o que eu acho. E se, vamos supor, você pegou Covid lá semana passada, Deus o livre, pelo amor de Deus, espero que não, e você tá passando por mim aqui agora? Eu não viria. Sim. E se você não soubesse? Você topou ficar comigo sabendo que eu fui pra lá, não topou? Então a compra seria minha. Não, pô. Eu tava lá sem máster. Eu tava no meio de todo mundo. Tu diz, André, vem aqui pra gente fazer um podcast, pô. Eu tô correndo esse risco. Provavelmente, não sei. Mas tu não acha que é uma liberdade, mas não seria o momento? Não, cara. Tipo, o famoso melhor não? Não, liberdade não tem momento. Liberdade não tem momento. Em plena pandemia que a gente tá passando? Em plena pandemia, seja lá o que for, liberdade não tem momento. Liberdade é liberdade. Corta aí, corta aí. Eu não vou nem botar, porque é danojo. Danojo ouvir uma pessoa que foi eleita pelo povo, tá certo? Falar em liberdade da forma como esse cara fala. É um direito meu de criticá-lo. Como é que o cara fala que liberdade tem que ser, acima de tudo, liberdade? Não é assim. Esse cara fala de constituição e não respeita a constituição. Esse cara fala, tudo o que ele fala é pra defender aquilo que ele pensa. Ele foi lá em Pernambuco, desrespeitou a guarda municipal, né? Desrespeitou a guarda municipal, fez chacota com o pessoal da guarda municipal, porque feriu a liberdade, entre aspas, deles. Esse é um deputado que eu vou contar uma coisa pra você. Me dá arrepio de ouvir falar, de ver falar. Eles colocaram nas suas redes sociais um deboche a um policial. Pra que isso? O que é que esse cara ganha com isso? Né? Olha aí, ó. Eu vim da delegacia, mas tá lá, ó. Ó, 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 ó. É um absurdo. Isso é... E aí tem gente que tá mandando... Manda esse vídeo aí, pra o deputado André Fernandes! Vai, não! Manda aí, meu filho! Eita! Eita, mano! E agora, o que estão dizendo aí é que vai vir Bolsonaro, a mulher de Bolsonaro, vai vir Capitão Wagner, vai vir André Fernandes, vai vir... Vão me perder, vão me processar, vão caçar meu registro jornalista, vão fechar a rádio...